E nós estávamos falando antes que o governo enviou hoje ao Congresso Nacional a proposta de orçamento para 2016. O projeto foi entregue ao presidente do Senado, Renan Calheiros, pelos ministros do Planejamento, Nelson Barbosa, e da Fazenda, Joaquim Levi. O texto prevê um salário mínimo de R$ 865,50 e um crescimento de 0,2% na economia brasileira. O projeto de lei para o orçamento do ano que vem prevê o seguinte. O salário mínimo vai ser de R$ 865,50. A economia vai crescer 0,2% e a inflação vai fechar em 5,4% abaixo do teto da meta do Banco Central, que é de 6,5%. A arrecadação do governo vai ser de R$ 1,180 bilhões e as despesas vão somar R$ 1,210 bilhões. Por conta disso, o orçamento do ano que vem prevê um déficit de R$ 30,5 bilhões. Já em 2017, o orçamento volta a ter resultado positivo com uma economia do governo para pagar os juros da dívida pública, o chamado superávit primário, de 1,3% do PIB. Em 2018 e 2019, essa economia vai ser ainda maior, de 2% do PIB. O ministro do Planejamento justificou o déficit de 2016 por causa do menor ritmo da atividade econômica, mas apresentou medidas que vão ser tomadas pelo governo para aumentar as receitas para os próximos anos. O principal desafio fiscal do Brasil, o principal desafio fiscal para a sociedade brasileira, é controlar o crescimento dos gastos obrigatórios da União. Controlar o crescimento dos gastos obrigatórios significa discutir qual é a previsão, qual é o cenário de evolução do gasto da previdência social, quais são as fontes e usos de recursos para a saúde, qual é a política de longo prazo para o funcionalismo público, que são as principais despesas obrigatórias da União. O governo defendeu que a proposta de orçamento para o ano que vem é realista e que o maior desafio é controlar os gastos obrigatórios, como em saúde, educação, previdência social e folha de pagamento. Para isso, o governo propõe uma discussão que envolva a sociedade e o Congresso Nacional. É importante ter um orçamento realista e tomar as ações necessárias para melhorar esse orçamento. Em uma sociedade democrática como o Brasil, isso implica mudanças legais, mudanças que precisam ser construídas e discutidas com a sociedade e com o Congresso Nacional. O ministro da Fazenda afirmou que o Brasil está construindo uma ponte para o futuro crescimento da economia e que agora enfrenta três desafios. Primeiramente, é óbvio que há uma questão de lidar com esses grandes temas do Brasil. Botar o Brasil de maneira a responder ao novo ambiente econômico em que a gente está vivendo, as mudanças no exterior, o fim do ciclo das commodities, a própria evolução do gasto obrigatório, da demografia, tudo isso, a necessidade do investimento em infraestrutura para quebrar os gargalos da nossa economia, enfim, criar as condições para o crescimento, para o desenvolvimento, para sermos mais produtivos. Joaquim Levy defendeu ainda que alguns setores da economia já demonstram sinais de recuperação, como as exportações e a agricultura, e que a administração pública pode ser mais eficiente. Na questão das exportações, no comércio exterior, ainda agora o PIB mostrou que o comércio exterior teve uma contribuição positiva para o crescimento do PIB. E eu acho que vai ter cada vez mais contribuição positiva, não só porque a agricultura cresceu, mas também na indústria, até pela mudança dos preços relativos e principalmente no médio prazo, se nós concluirmos essa reforma do Piscofins, a própria reforma do ICMS, que reduz os créditos acumulados, por exemplo, pelo exportador. E os ministros também apresentaram a proposta de plano plurianual de investimentos do governo federal para o período que vai de 2016 a 2019. O plano recebeu milhares de sugestões da sociedade civil e tem os seguintes eixos, educação de qualidade, inclusão social e redução da pobreza, investimentos públicos em infraestrutura e fortalecimento das instituições públicas.